Salve galera, sou o Leandro Guerra e bora pra mais um vídeo do canal. Olha só, o vídeo de hoje, a gente tá indo lá visitar, vamos ver se a gente consegue visitar. É uma colônia, é uma vila abandonada que fica dentro da fazenda Santa Helena. São 11 ou 12 casas lá que estão abandonadas e a gente viu, nós vimos esse vídeo no canal do amigo nosso, no TV Pardal e achamos legal lá pra fazer umas fotos com o Fusca, né? Então hoje a gente tá com o Mike, estamos se mandando pra lá, tá? De casa até lá dá uns 25 quilômetros mais ou menos. Bora lá, olha aí como é que tá isso. Aí o trajetinho, como é que é bonito. Hoje você tá de carona. Pessoal, lembrando que hoje eu tô de carona, não tô nem dirigindo. Hoje tamo aí, ó, de boa. Vamos que vamos, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue pedir autorização pra entrar lá pra fazer as fotos. Bora lá. Acompanha aí o vídeo que vai ser top, hein? Lembrando que quem não é inscrito no canal, se inscreva. E no final, gostou, não esqueça de dar aquele likezão lá, hein? Bora lá que o Mike tá na estrada, hein? Vamos que vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Fresquinho aqui, no Tonho Verde Lugar legalzinho em Patanã Estradinha bonita Só que esburacada Estrada de chão bem forte mesmo Dá uma olhada Música 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 Aí pessoal, nós estamos chegando Então aqui na Vila Abandonata Tá, estamos chegando ali As casinhas estão ali na frente Vamos ver se a gente consegue filmar Fazer algumas fotos ali Pensei que a gente tinha que entrar Dentro da fazenda lá Mas não precisou não Não precisou passar no portão não Tá bem ali na frente São 12 casinhas Música 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 Tem que ter cachoeira Olha pra frente Olha Aí pessoal As casinhas aqui Parece Chegamos aqui na vila abandonada São aqui Só eu contando aqui Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Tem mais um tanto lá pra frente Olha aqui Já paramos fofo aqui Fofo não né Estamos com o Mike hoje É tanto Fusca Que eu nem lembro o nome de todos Deixa eu mostrar pra vocês aqui As casinhas Pera aí Olha aí as casinhas E hoje nós estamos com o Mike aí Fazendo fotos com ele Postar no Instagram Aqui provavelmente Devia ser uma vila Da própria fazenda né É Olha aí as casas Vamos dar mais uma olhada Vamos dar uma passada Meu medo é de ter gente aqui Apesar que é longe pra caramba Quem é que viria aqui nesse fim do mundo Provavelmente essas casinhas aqui Era da vila da fazenda aqui né Santa Helena Só que meu Estão tudo desabitadas Pelo que eu tô vendo né Não viu ninguém aqui E no chão Também aqui não tem nem Marca de pneu Tem só uma de trator aqui ó Mas legal Legal o local aqui hein Valeu o passeio Bonito Vai ser umas fotos da hora Com o Fusca aqui Olha aí o Mike vindo Tá vendo que a camiseta Tem que combinar com o carro né É Um combinadinho Hoje nós deixamos um azulão de castigo Tá contando muita charadinha pra nós aí Tá Tapalhação ele Viemos com o Mike então Vou entrar numa dessas casas pra gente conhecer Vamos lá Vamos entrar numa Acho que vou entrar nessa daqui mesmo Pera aí Não tem ninguém aqui mesmo Uhum Deixa eu mostrar pra vocês aqui Grande a casa lá Olha só Cômodo grande Não tem forno teto Fogão a lenha Eita Isso sim É vida Um arrozinho Um feijão Feito num forninho a lenha É outro mundo né Nossa senhora É uma carninha de porco junto então Aí dá pra nós tudo Aí a nutricionista mata nós Vamos que vamos Vamos visitar mais outras casas Vamos ver mais uma legal Mais antiga pra tirar foto É qualquer coisa você fala assim Ah eu entrei em outra Aí pessoal vamos andando Vendo mais Mais casas Uma Duas Três Quatro Quatro Essa Essa é a quarta Tem a quinta ali Parar em outra casa Fazer fotos Olha lá Na volta Na volta pessoal Na hora que a gente sair daqui A gente vai passar ali na Na capelinha Santa Helena Eu já filmei ali Mas há muito tempo atrás Eu vim até com O que eu já falei pra vocês Que eu vim com o meu 72 Dois né Aqui Agora a gente vai fazer Vamos filmar com o verdinho Também tirar umas fotos Porque a capela é linda demais É muito bonitinha mesmo No meio do nada No meio do mato É legal Olha lá Sem palavras Top demais local Local lindo Vou até trazer o azulão Depois aqui Pra fazer umas fotos Com ele aqui também Que vai ficar muito legal Porque esses carros Nosso geração 1 As fotos aqui No meio de coisa antiga Coisa abandonada Fica legal pra caramba Top demais Só vou passar agora Um repelente aqui Porque tá Falta os mosquitos Tem repelente aí Sabi? Tem Então me dá aí Que eu vou passar repelente Ó O enquadramento Vai ficar bem legal Aqui a foto Vamos entrar ali Em outra casinha Vamos ver se é igual mesmo Pera aí Deixa eu entrar ali Pera aí Vamos lá Tudo igual As casas são todas iguais Só aqui tá sem o fogão ali A janelona antiga Esportona também antiga Plantação de mandioca Do outro lado Plantação de milho Legal hein Top Bom pessoal A gente vai se despedindo Aqui então da vila Abandonada E bora ali Na capelinha Santa Helena Vamos ali fazer Umas fotos ali Na capela Santa Helena Com o Mike Lá eu só tenho fotos Com o Fusca 72 Mas ele nem era Rebaixado ainda Ele era normalzinho Comunzinho ainda Tava original Bora lá então Gente Segue aí Vamos lá Falou Aí pessoal Vamos contando Uma Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Doze Casas Abandonadas Tá aí Pessoal Top né Muito legal Doze casinhas Abandonadas Aqui Provavelmente Era a colônia Da fazenda Daí acabou Com tudo E ficou as casinhas Abandonadas Mas é Eu achei Top pra caramba As fotos Do Fusca Ficou bem legal Do Mike Ficou legal Agora Tamo indo ali Pra Capela Santa Helena Já chegamos lá Já vou mostrar pra vocês Vem até aí Fala pessoal Olha só Chegamos aqui de novo Aqui ó Na Capela Santa Helena Ela fica na Estrada do Bulho Olha que bonito Que ela é ali Dez demais Muito legal Lembrando que aqui A gente tá próximo Do patrimônio Regina Né Londrina Deixa eu mostrar aqui A Capela pra vocês Pera aí Olha aí Que bonito Que ela é E aqui tá o O Mike Fazendo as fotos Olha lá Que bonito Pena que tem um cadeado Aí não dá pra gente Chegar lá próximo Dela lá Pra tirar as fotos Mais próximas É bonito O local Né É top De novo Vou falar Nós já viemos aqui Tá Viemos aqui Com o Fusca 72 O meu verde O Herb Só que ele antes Era original Ele era alto Normal a gente veio aqui Tá Então Tá Não vai falar Ah mas vocês já foram aí Falei já fui Já A gente só tá aproveitando Que a gente foi lá na colônia Que a gente não conhecia a colônia Né Que é caminho aqui da Capela Santa Helena Só pra fazer fotos aqui também Com o Mike Pra postar no Instagram E olha ali Deixa eu mostrar pra vocês aqui De outro ângulo A capela ali Olha ali Que bonito Essa grade aqui não tinha Tá gente O pessoal colocou Porque tá muito vândalo Vindo Estragar a igrejinha É uma coisa mais linda Do mundo ali A capelinha Que coisa bonita E o Mike aí Só na sessão de fotos Bom gente Depois uma vista Bonita dessa Né Depois de conhecer A colônia Com as doze casas Abandonadas Fazia parte da Fazenda Santa Helena Não é São Rafael Então deve ter falado Muito Santa Helena Melhor Deve ter falado muito São Rafael Mas é Santa Helena Tá jóia Ter voltado de novo Aqui a capela Santa Helena Também Eu acho que eles pintaram ela Que da última vez Que a gente veio Não tava pintado Vou até deixar aí Pega aqui em cima Que tem o link Do vídeo Quando eu vim aqui Faz tempo Faz acho que um ano Atrás mais ou menos E bora lá Bora pra casa Go home Vamos que vamos Vamos aproveitar O caminho aqui De volta agora Apreciando essas paisagens Bora lá Vamos que vamos Ah gente Eu esqueci Se gostou do vídeo Não esqueça não Dá aquele like Lá pra nós E se não é inscrito No canal Se inscreva também Lembrando Se tiver alguma Alguma coisa Que quiser comentar Fazer crítica Quer elogiar Deixa aí na descrição Deixa aí nos comentários Comenta mesmo Taca o dedo lá Fala Que meu Não se vive só de like Tem que também ter o dislike Ver que pode mudar O que não pode Beleza gente Vamos que vamos Fui Bora pra casa Tchau 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 E aí Legenda Adriana Zanotto